Em experimentos, cientistas eliminam células metastáticas. O estudo da metatase, cientista do Instituto de Pesquisa em Biomedicina IRB na Espanha, conseguiu descobrir as células malignas responsáveis pela recaída do câncer de cólon. O resultado do estudo é a esperança para a luta contra a metástase. O que é metástase? A metástase ocorre quando o câncer dissemina-se para outras partes do corpo, além do local onde começou. As células cancerosas viajam através da corrente sanguínea ou dos vasos linfáticos e podem instalar-se em outros órgãos. No laboratório, ainda mais animador é o fato de dois experimentos que foram feitos em ratos. As células que causam metástase não só foram identificadas, como também eliminadas pelos cientistas. Publicidade na revista Naturi. O estudo liderado pelo biólogo espanhol Eduardo Batli, no centro da foto, foi publicado numa das mais importantes revistas científicas do mundo, a Naturi. Eliminar células malignas. Durante o experimento, as células que se desprenderam no tumor inicial foram eliminadas com técnicas genéticas antes da cirurgia. Como foi feito o experimento? Em resumo, os pesquisadores do IRB fizeram um modelo experimental em ratos para monitorar células malignas do câncer de cólon, com o objetivo de rastrear especialmente as células com alta probabilidade de recaída. Antes da cirurgia. O novo método provou-se eficiente tanto para localizar células da metástase como para prevenir sua recaída através de técnicas genéticas. Como já citado anteriormente, antes com o procedimento tradicional de diagnósticos, a detecção precoce de células malignas passava despercebida. A importância de prevenir as recaídas. Segundo o próprio estudo, cerca de 30 a 40% dos pacientes com câncer coloretal submetidos à cirurgia de remoção do tumor primário desenvolverão metástases nos anos subsequentes. As terapias para prevenir recaídas da doença ainda são uma necessidade médica não atendida. Câncer de cólon, vale ressaltar também que segundo o National Geographic, o câncer de cólon é o terceiro câncer mais comum do mundo. Além disso, 90% das mortes por câncer são consideradas consequências da metástase. Tratamento imunoterápico. O jornal El País citou o artigo científico e explicou em ratos com tumor localizado, sentidos de injetar o monoterapia padrão para limpar células residuais espalhadas pelo câncer e depois remover o tumor primário. Curados após cirurgia. Ainda segundo o jornal Eduardo Betrio, líder do estudo, comemorou o sucesso do experimento. Esses ratos após a cirurgia ficaram curados. Eles nunca tiveram uma recaída. A complexidade dos testes em laboratório. Em entrevista das redes sociais do IRB, Barcelona Betrio explica. Testamos mais de 500 anticorpos distintos para identificar aqueles que têm uma atividade mais efetiva nos diferentes pacientes. Conclusão do artigo. O resultado do artigo publicado diz Nossa descoberta revela a dinâmica no estado celular da doença residual do câncer de cólon e prevê que as terapias que podem ajudar a evitar a metástase são aquelas que visam acabar com as células com alta probabilidade recaída. Otimismo. Os resultados do experimento apontuam para um caminho promissor na procura por um tratamento efetivo para alguns tipos de câncer. Inimir as células-troncos do câncer Nesta mesma entrevista, Eduardo Betrio acrescenta, além de evitar a metástase, o tratamento imunoterápico mostrou-se eficaz para inibir a atividade das células-troncos do câncer em diferentes tipos de tumores sólidos como o unicólon. Estômago e esôfago. Futuro. Embora os resultados sejam animadores, ainda há trabalho a ser feito para entender como estes modelos usados em laboratórios podem ser aplicados em humanos. Esperamos esta pesquisa tenha um progresso rápido o que seu resultado pode ser aplicado para tratar pacientes que necessitam em todo o mundo. o futuro. O futuro. Vamos lá.